Muito bem, estamos de volta com o programa Odorico Carvalho, direto aqui do Terraços Bar, numa noite muito legal aqui na cidade de Picos, e você acompanhando aí no canal 13 o programa Odorico Carvalho. TV Picos, você sabe, faz parte da Rede Brasil e da TV Antares, que é Piauí na tela. Nesse quadro agora nós vamos conhecer as belezas e escolher o casal mais bonito do bairro Paraibinha, e no final você vai conhecer o garoto e a garota da semana. O garoto é o Kelvin, a garota é a Valéria, que venceram na semana passada aqui no programa. Portanto, venceram pelo bairro Samambaia e vão estar de volta aqui para que você conheça o ensaio que foi feito e possa vê-los novamente ao vivo aqui no palco. Vamos começar então o desfile. Aqui agora nós estamos agora com o Maxwell Boys aqui, formando aqui o nosso corpo de jurados, e nós vamos então agora começar chamando o primeiro casal, Isamara Fernandes e Igor Mendonça. Vamos recebê-los aqui, vamos lá. Galera do bairro Paraibinha se apresentando, vindo pela primeira vez aqui no programa. Obrigado ao pessoal do bairro, pela ajuda. Esperamos que mais bairros venham se inscrever. Estamos precisando de novos talentos na área de música, para a gente voltar com o quadro. Todo tipo de arte nos interessa. E a modelo que está se apresentando é Isamara Fernandes. E o modelo é o Igor Mendonça, bairro Paraibinha. É obertura. E o Golf Medonça, bairro Paraibinha. E o objetivo É um álbum. É o vegetation É um álbum. Esse é o quadro Beleza do bairro E o bairro Paraidinha apresentando aqui O primeiro casal, Isamara Fernandes É Igor Mendonça Daqui a pouco Garoto e Garota da Semana Bairro Samambaia, Kelvin e Valéria Esse é o bairro Paraidinha se apresentando Esperamos que os outros bairros possam se inscrever Atenção em poeiras Até agora não se fez presente no programa Bairro Belo Norte até agora não se fez presente Isamara Fernandes e Igor Mendonça Encerrando o seu desfile Vamos chamar o segundo casal Vem aí, Cleane Dantas e Wilson Fernandes Lembrando que os jurados vão escolher um dos meninos E uma das meninas não precisa ser o casal que desfilou junto Essa é Cleane Dantas E o rapaz é o Wilson Fernandes Representando o bairro Paraidinha Pessoal do bairro Paraidinha, boa noite Muito prazer em saber que você está aí do outro lado Assistindo o nosso programa Treane Dantas na passarela Lembrando que o casal que vence hoje Se quiser, faz o quadro Garoto e Garota da Semana E estará de volta aqui na próxima sexta Temos várias meninas inscritas já para o quadro Existem duas de Bocanha Temos duas de Bocanha Duas de dois pedidos e várias de picos Inscritos já para o quadro Garota da Semana Um abraço para o prefeito Fone Borges Prefeitura Municipal de Geminiano Agora também patrocinando o programa Autorico Carvalho Casal Cleane Dantas e o Wilson Fernandes Pode aplaudir porque são bonitos Lembrando que na disputa de colégios Nós estamos preparando O bairro Paraidinha vai participar também O colégio de lá vai trazer seus participantes Vamos agora para o terceiro e último casal Alice Bezerra e Romário Borges Alice Bezerra E Romário Borges Daqui a pouco Kelvin e Valéria Garoto e Garota da Semana Boa noite para a Elenilda Santos O bairro Boa Vista Sempre assistindo o nosso programa Pessoal do Geração e Harmonia também Niele, Niele, Traiane e Claudiane Sempre ligados aqui no nosso programa Muito boa noite Minha amiga Anadiele Aqui do Morro da Mariana Bairro Aerolândia também assistindo Muito obrigado Nesse domingo na praia Gravação de mais um DVD De Fábio dos Teclados e Fabrício do Acordeon E o casal desfilando é Alice Bezerra e Romário Borges São as belezas do bairro Paraibinha Paraibinha e Coab A Valdanha colocou aqui E eu vou te contar Terça-feira tem reprise às 14h Amanhã as fotos estarão no perfil 3 Do Orkut do programa Dorico Carvalho Portanto encerrando o desfile Alice Bezerra e Romário Borges Muito legal desfile de parabéns O bairro Paraibinha e Coab Pela Os três representantes